Bullying Point tem cabeça, pescoço, meu corpo de vantagem, não parou, corre em segundo e tenta avançar por fora. Bullying Point tem cabeça, cruz uma faixa final. Primeiro para Bullying Point, segundo para não parou, depois Bullying. Bela Estampa, Royal Moon, Camafel e as demais. Anunciamos a vitória para Bullying Point 9.